Galera, eu vou ensinar pra vocês uma caixinha, que é essa aqui, ó, pra lembrancinha, tá? Algumas caixinhas eu faço como? Eu vejo o modelinho que eu gosto e eu vou e faço o meu molde, mas se você, tá vendo? Esse aqui foi um. Se você não souber fazer, tá? E não achar no Google, não tem problema. Você pode ir na loja mais próxima aí de festa da sua casa e você compra um, tá? Uma caixinha, eu comprei essa aqui, ó, entendeu? E aí eu desmontei toda e eu uso como molde. Esse aqui, tem essa aqui também, ó, que eu também uso como molde. E essa aqui foi de um bombom que meu marido comprou, que você já vira aí no canal, né, essa caixinha aqui. Então, qualquer embalagem, gente, de caixinha dá pra guardar. De remédio, de alguma festa que seu filho vá e receba uma lembrancinha, você guarda a caixinha, que você pode usar como molde depois, entendeu? Então, eu vou ensinar pra vocês essa aqui. Essa aqui é usada com papel cartão, mas eu vou fazer com colo 7, que dá também. E esse papel cartão, gente, é o papel cartão brilho. Eu não sei se vocês encontram na cidade de vocês. Aqui eu encontro. Fica mais bonitinho, tá? Eu, pelo menos, gosto mais. Ó, eu já risquei, tá vendo com a caneta? Mas aqui, gente, tá vendo? Eu não faço esses detalhes aqui, não. Tá? Eu faço reto mesmo, que depois eu vou colar com cola quente mesmo. Então, eu já cortei, já... Desculpa, eu cortei não, né? Eu já fiz um monte aqui, eu coloquei em cima. Aí, passei a caneta. E agora, eu vou cortar. Ó, eu já cortei e vinquei. Gente, é importante vincar pra facilitar na hora de dobrar a caixinha, tá? Pra você poder montar a caixinha direitinho. Tá vendo? Aqui, nessa aqui, tem esse triângulo aqui. Tem que fazer também, nesse modelinho, tá? Eu vinco como? Coloco uma régua e uma tesoura. E vou passando delicadamente. Não pode passar muito forte, senão você rasga o papel, tá? Ó, já apertei bem, tá vendo? A caixinha. E ficou assim. O triângulo tem que ficar pra lá de dentro, tá, gente? Então, tem que dobrar assim. E aí, quando eu montar, vocês vão entender por quê. Pra montar, eu começo a colar, tá vendo? Essa lateral aqui, ó. E depois, eu vou colar o fundo. Tudo com cola quente, tá? Ó, eu colei o fundo com cola quente. Ficou assim, tá? Ó, o triângulo, gente, ficou assim. Tá vendo? Pular de dentro. E aí, você dobra assim, ó. Tá vendo? E aí, fecha a abinha. E aqui, você pode colar pra fechar com cola quente. Ou colocar um adesivo do personagem que vai ser a festa do seu filho, tá bom? Então, ficou assim a caixinha, gente, ó. Tá? Aí, é só colocar os docinhos dentro, fechar e pronto. Ó, gente. Eu fechei a minha caixinha com ursinho de EVA. Tá vendo? Ficou assim. Tá bom? Ó, com cola quente aqui. Tá vazia, por isso que tá murchinho assim. Tem que colocar docinho dentro, né? Mas eu não coloquei. Aí, ficou assim a lateral e a frente assim. Eu espero que vocês tenham gostado.